Perfeitamente, policiais da DENARC de Maringá finalizaram na madrugada desta quinta-feira mais uma etapa da operação denominada Liberdade, que investigava quadrilhas especializadas em tráfico de drogas e serviam maconha, cocaína e crack a pequenos traficantes e usuários nas cidades de Mandaguaçu e Maringá. Além da droga, um veículo Vectra foi apreendido. Segundo o delegado-chefe da DENARC em Maringá, isso foi mais um bom trabalho de investigação. Na verdade, a finalização de uma operação denominada Liberdade, que está sendo desencadeada periodicamente em todo o estado do Paraná. Hoje, especificamente, depois de cinco meses de investigação, fizemos o cumprimento de dez mandados de prisão e mais dezoito cumprimentos de mandados de busca. Quantas pessoas foram detidas? Presas por mandado de prisão, dez, mais uma presa em flagrante por tráfico de drogas em Maringá. Uma grande quantidade em maconha, crack e cocaína também foi apreendida. É mais de 280 quilos de drogas no geral, hoje especificamente mais crack, cocaína e maconha. Aliás, a Polícia Civil, o DENARC de Maringá, não para com as investigações. Nós estamos atentos às atuações de tráfico de drogas na região e, dessa vez, então, foi a desarticulação de duas situações, duas quadrilhas que atuavam em Maringá e em Mandaguaçu. Quais procedimentos que serão tomados a partir de agora, já que os detidos estão aqui na DENARC? Serão interrogados para podermos identificar as atuações de cada um, as participações. Todos estão sendo indiciados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. E o inquérito temos 30 dias para concluí-lo e encaminhá-lo à autoridade judiciária. Legenda Adriana Zanotto